a nossa volta infelizmente o nosso cérebro é altamente programado altamente programado irmãos as imagens né foram liberadas imagens da ponte depois da queda e aí segundo o governador segundo o prefeito foi uma falha uma pane no navio que derrubou a ponte Deus abençoe irmã Telma irmã Socorro Deus abençoe e aí agora temos as imagens né olha só do tamanho do estrago que não foi pequeno estrago causado pelo navio e aí e aí e eu acredito que não vai pouco tempo vai muito tempo e para reconstruir essa ponte olha o tamanho do estrago irmãos veja que tem gente falando que tinha explosivos na ponte tem até vídeos mostrando por exemplo o navio bateu aqui ó nessa região mas o povo está dizendo que lá do outro lado existia mísseis eu vi um vídeo que parece mesmo parece que tinha mísseis difícil e no navio é na ponte é a mesma coisa da queda das torres gêmeas né e a queda das torres gêmeas que deu o start da nova ordem mundial você sabe que a queda das torres gêmeas ela também tá ligada a explosivos né muita gente diz que em todos os andares se você vê a implosão como foi parece que mísseis foram bombas né o dinamite foram implodindo o prédio até ele cair por completo olha só as imagens irmão você vê que a questão da carga do navio quase não foi danificado o irmão Walsh está dizendo que o que o motorista do capitão do navio não é motorista ele usou a ponte como freio mas o estrago foi grande é um local que passa muita coisa próximo a porto carga e descarga e isso com certeza vai dar uma parada em muita coisa porque todas as frotas todas as frotas que entravam por esse canal vão ter que ser desviadas e isso gera um transtorno na navegação e as pessoas não têm imaginação né da quantidade de navio que viaja pelo mundo por exemplo só lá no mar vermelho só lá no mar vermelho 17 por cento 17 por cento do consumo mundial passa naquele 17 por cento 17 por cento e olha só eu tenho uma imagem aqui ó só para você entender a quantidade de navio que que trafega e nos oceanos e olha a quantidade de navio a mesma coisa quando você puxa isso daqui tudo que você tá vendo aqui são e é navios né olha só 26 de 2021 atualizada diariamente milhares de navios circulam pelo mares em todo mundo no tráfico constante e bilionário assim como existe um aplicativo para acompanhar assim como existe um aplicativo para acompanhar aviões pelo mundo e é um esse é um é um existe um aplicativo específico para as embarcações marítimas e aí mostra e aí mostra e aí mostra a quantidade e aí mostra e aí mostra e aí mostra e aí você vai e aí você vai e aí você vai e aí você vai entender o apocalipse né o apocalipse ele é tremendo e aí o apocalipse ele é tremendo e aí 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 e a segunda trombeta do apocalipse fala né do meteoro que vai cair no mar e aí a bíblia fala do do absinto né e o segundo e segundo o anjo tocou a trombeta e foi foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar e perdeu-se a terça parte dos navios e aí e aí quando você olha para a quantidade de navio que está trafegando nos oceanos e trafegando nos oceanos você vê claramente que um terço da frota marítima vai ser destruída pela segunda trombeta do apocalipse que vai ser um meteoro que vai cair no mar e aí então hoje parece que é uma ponte é um local que foi é é destruído que gera um transtorno daí você começa né como a gente começa a pensar muita coisa é o que iria passar por este trecho que eles fecharam o trecho qual é o prejuízo qual é o prejuízo financeiro da da dessa frota deste local deste canal fechado e o que que ficou bloqueado no porto que não vai poder sair por esse tempo será que existia algo precioso no porto que iria passar por essa ponte que não era para passar e eles foram e bloquearam a ponte o local para que isso não saia do porto ou não chegue algo nos Estados Unidos por esse local mas uma coisa é certo irmãos eu particularmente não descarto um ataque cibernético nessa ponte nesse navio que gerou todo esse transtorno então eu digo para vocês que foi algo algo proposital a mesma coisa é acontece em muitos lugares você sabe que hoje os carros movido a chip carros da Tesla eles podem se tornar autônomos e a inteligência artificial pode gerar uma catástrofe com um carro desse então eu particularmente pastor Carlos acredito que foi um ataque cibernético e dias atrás Deus abençoe guardião da fé a gente falou que a China já tem hacker na eletricidade na água dos Estados Unidos dos Estados Unidos dos Estados Unidos então para eles entrar num navio e fazer o que o que aconteceu o professor Beley falou que eles estão impedindo o transporte de produtos militares e minerais especiais especiais nos Estados Unidos foi um bloqueio isso foi proposital então assim como nós estudamos isso diariamente meu irmão isso não foi um acidente é a mesma coisa que aquela catedral da França alguns anos atrás pegar fogo incendiar é a mesma coisa do museu no Rio de Janeiro que incendiou existe coisas por trás que estão além do nosso então quando acontece esses incêndios acontecem essas catástrofes também se desvia o olhar de muita coisa né de muita coisa infelizmente irmãos aí existe essa ideia né que o irmão Miros tá falando aí que muita gente muita gente tem um vídeo aqui ó deixa eu colocar esse vídeo para vocês falando sobre os explosivos né que poderiam estar na ponte olha só tem um camarada mostrando que tinha explosivos na ponte aqui eu vou mostrar um vídeo eu vou mostrar um vídeo que você vai lá um 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 aqui 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 bom no a um o 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 eu vou mostrar uma imagem novamente para vocês, onde bateu e a quantidade de buracos só com explosivos explosivos isso iria acontecer, daí quando você vê, olha só, isso aqui é a imagem do drone, olha só, olha aqui a quantidade de vão da ponte que foi caindo, e é onde ele está mostrando ali que possivelmente tinha explosivos por aqui a gente vê o tamanho do estrago, olha lá onde o navio bateu e olha a quantidade então é onde muitos militares afirmam que, por exemplo, talvez era para cair só aquele lado lá e não causar o estrago que causou mas você vê que todo o canal teve que ser fechado, porque se o navio batesse lá, irmãos, naquele lado lá e só aquele vão fosse prejudicado, eles poderiam permanecer o tráfego de navios entrando e saindo mas você vê que eles fizeram algo para impedir totalmente o tráfego de navios que é em direção ao porto então vem esse pensamento, o que eles querem que prender prender para que não passe por esse canal para que não passe, porque você está vendo aí o tamanho do estrago a irmã Eliane está dizendo que John Biden vai pagar 800 milhões de dólares para consertar a ponte é muito dinheiro, né irmão é muito dinheiro é muita grana é muita grana então assim, eu vou dizer novamente eu acredito que foi um ataque cibernético no navio que fez a colisão da ponte e gerou todo esse transtorno e aí a gente irmãos o irmão Aguinaldo disse que vai custar 3 bilhões eu não sei mas uma coisa é certa até novembro novembro de 2024 coisas assombrosas vão acontecer nos estados